Homem bem vestido usa Félix Modas e eu vou te dizer, de todas as idades, ó, tô chique, elegante, hein Félix? Elegante, só tô... É claro que eu tô usando o Félix Moda, gente, tá vindo a variedade que você tem em costumes e tem todos os tamanhos, certo? De 42 a 64. Vem pra cá, preço de fábrica pra você. Vamos convidar os pastores, congressistas a vir pra cá, né? Expresos também, vamos aí, os pastores... Camisas também, ó, várias cores pra vocês, gravatas, olha aqui, ó, chique, voltou a moda, né? Olha aqui, ó, abotoadora, gostei. Agora moda feminina, ó, mulherada louca vai ficar, blusinhas aqui, ó, vários tamanhos e cortes pra vocês, a partir quanto? 25. Calça social feminina, a partir quanto? 55. Olha o verão chegando, vestidos, olha esse aqui, ó, tomara que caia floral, outros modelos pra você. Aqui em Cubica, no endereço? Capitão Avedor Walter Ribeiro, 169. Fica em frente ao? Assino maior imóvel. E o telefone? É o 28502-69. No centro comercial Fênix? Rua Luiz Gama, 75 Loja 6. Fênix Modas. Fênix Modas.